Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada do que o final de Champions League. Pena que você conheceu, que ela já aconteceu e você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, acho que você perdeu. Quando eu monto o fango, eu corto como um samurai, mas eu não entendo nada, me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra pro meu porrique, a sua espada tá amolada, não, ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar, eu tô tipo Brasil, é só morte de verba, já é lo que acha que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu, pois, perceberam que você tá passando vergonha, se ficar mais quesitinha, vai tomar fogo do Dudu. Quando eu te batendo agora, mano, você me diz, na verdade, Leia de Aluque tá quebando, porque é vindo do Planeta X. Mano, você me pega essa elevada, mano, agora que eu vou te dizer, você disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou afinar você. Sem esse papo, mano, sabe que agora cê não funciona, cê vem do Planeta X, o app já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação, se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o Lio Pup, seu pequeno é fuma, mano, eu vou ser muito fraco, esses tempos estão precisando de calo da Pup, e pra ver se eu faço um talquilo, os furados. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando, esse freestyle é louco, o Jay Aluque vem improvisando, bate esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de massa é brincando, mano, eu sou Travis Scott, e você partiu, é só AsterWord. Eu tô prestes, vou falar pra tu, mano, eu dormi, monte e norte e sul, não sou Travis, não sou сказала não sou ninguém, só preciso dizer Sô Dutu, é merecido terapé do disco, mano, sabe que eu vou te falar, enquanto você é Vé de referencia, a que eu are referência né, você, por isso você nunca vai se tornar. Todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu estou desenvolvendo, você fala Sô Dutu, eu falo twogeiá, só basta isso mesmo que tudo sai correndo, então. Vai! 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 Acho que eu não tô nem que estou dominando os beats de treme mano isso não tem vacina o foda é que você fala que eu saio correndo sério que quando é o ritmo você me dá pra lá esquina mano, sou eu muito momento, sabe que nesse momento aqui te falta um talento porque quando um dia eu não tô te fazendo sentimento ele tá suando a pensa e tá vibrando com o tempo você vai te falar pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá muito obrigado a cada um com essa atenção e nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu quem acha que deu o MC Dudu ele é merecedor do primeiro round e faz barulho diferentemente quem acha que deu Jayaluk o primeiro round e faz barulho Jayaluk 1 a 0 e tudo que vai menos a mina que você deu vale vacilão vota a mão pra cima aí caralho oje oj oque oque Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem tecalada Jogo no meio do nada separado até parece um deserto Tô de desert eagle então não marca na esquina mano Porque o sininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto Pau, pau, pau Olha esse tiro mano e eu não me retiro Se os meninos tem cabelo cateado desde cedo O pico é gréssimo mas não é que é liso Tipo no deserto mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano sempre diz Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara Mesmo a CDA deixar ela molhada Vamos na testada Mano agora você percebeu pirais plana É que pus, moleque é livre Eu to me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano Reálio que agora é de batendo O bruxo da Alemanha é muito fraco Você que não está desenvolvendo Vê se não, veio do Saara Você não importa Mano agora é muito bem Sabe que o diabo que está frota Porque toda vez que pega ela Deixa ela ser Parece que ela está em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara está falando pra caralho Mas ela está em R10 Isso não é verdade Toma na verdade Mano agora que eu vou te matando no caminho Não deixo ela seca Eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no madril Tô bem, tchau E a minha dama é de batendo Mano está de batendo na base Esse pinte pra toda fraca Ela se amarra no baguinho no neguinho Que faz tempo no cara que tem dread Mas na verdade você é susto O mesmo dela pela força Falta no net e ela se amarra no sugarderi A gente vai dar uma batalha naquela que eu vou te dizer Sugadeira em cada do dinheiro Jailuk e ele dá prazer Pensou no meu canal, eu to construindo Você não encaixa nessa base Jailuk tá te divino indo Sou Jailuk, eu tenho 3 beat É mulher pra todo lado, mas no final da noite Tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu bote Eu não me faço com isso, mano, perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de conselho A verdade é que eu vou te falar Jailuk tem várias dama Me chamam até diabo do Japão Que porra de suca dela, a minha siamane Comer costão, com saúde de cana Percebeu que Jailuk é raiz Te matou na bala na batalha Depois eu dei uma rola de peixe Peixe, 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 peixe Mano Jailuk te bate Peixe, 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 peixe Na batalha é só colate Meu amigo Eu que sou chique, tô mineiro no fôlego Sei essa de peixe, peixe, peixe Minha mina que te pino, ela prefere óleo Mano Jailuk é raiz, peixe, 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 peixe Mano Jailuk é raiz, peixe, 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 peixe Minha mina pro ponto certo, pai Mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa Pani, mano eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no flow de trap Ai, tu, tu, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, ei, amigo Na verdade você quer falar o quê? Se a batata mal não te entender do que você tá passando Eu tava levando isso de brincadeira Jailuk era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha patata está assando Querela com a gente E o Jailuk de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere que eu não chego Tipo slime igual demais Eu tô te matando o espírito santo Mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu tô te matando o cabelo Eu nem me ajudo a principal Se eu tô no beat track, só me serve de lanche Ah, sai daí, sem cansa de lanchinho, mano Pega o bumbuzão, que essa é a minha parada E aqui eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo Você é cheio de tata capixada Eu tô te matando, eu tô te matando Eu tô te matando pra depois Essa capixada é real Depois eu ponho a roleta e vou pro Gois Cora no QG pra ficar bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto eu pararia aqui E o meu caminhão, sua mente tá seca Mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilário, caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui, gordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T, reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então, essa é bem difícil Para o alço MC falso, trapstar Cê tá louco irmão, agora eu vou te parar Eu não sou trapstar, porque eu vou te empacar Aqui é cena underground, famosinho Viva de pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara Na batalha com a Ravenna ele era trapstar Agora não é, você é o tal do duas cara Então vem pros putê E só desfrute Se não tem nada a falar, amigo Me escute Entra pro luto Tudo em campo Tipo que Fariseta sem arma Eu peguei todo o seu lute Levanta o peito e cê Sacou na bobeira Tudo, saca nesse campo Mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Dei minha bandeira Na rua Não é na lua Tipo no Strava e Trela Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando o mano Sabe que se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é praticou Te boto no prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute É igual Gabigol O Dibes não é capaz Depois de possuir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pra cá Mas É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente Um dia Chega próximo de mim Mas Só isso No compromisso Noventa nunca Mosca no serviço Caralho Mas Lindo Não falta Solta Vai 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 Eu não deixava 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 Com possessão No frio Eu sou espectro Cê não me mapa Eu sou espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Caralho É um capital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço só que render Imagina então Quando eu vou vender Minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano o que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Cê essa de dinoco Sua é igual Vai dela de Nike Mas cê não representa Quando pega no Mike Então Sabe que agora Eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então vem Quem cê tava vendo agora Tô tipo cacto check Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Cê tá de Scott Eu de Ferrari Se achando tal Do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto Tudo agora Faz a rima Que tem pacto Cê tá se achando foda Mas cê é mó cuzão Eu quero ver Meter a mesma marra Aqui nas ruas do Japão Tudo é Com o que é dominado Enquanto esse menino Tá se achando avançado Ele botou na corrida De novo Burro Enquanto cê correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 Nesse lugar Mas tenho mais letra Que pra você Não chega com os pés Seu motor é V8 Meu é R.I.A.P. 10 Olha na casa Dudu é cacra, mano É os carros 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 Ei 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 Cê se acha muito tipo Relâmpago Marquinhos Nesse combate Eu que salvei o mundo Mano Me chame de Marte Então Pode voltar pra merda Do chamate Pois Dudu é tipo aquele carro Que te olha e fala Mate Não Me atravessa Cê tá na copa Pistão Mas sabe isso E não é segredo Já que no pistão Você não tá fazendo falta Mas só sente falta No pistão Quando se trata Do brinquedo Ah não Caiu para o baile Mas caiu com os irmão Enquanto ele tava Se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros Tirando um potinho E postando uma mão Hein Cê não aguenta Cê Pode brincar Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá Verão Que o moleque Ficou sim sem placa Vai te dar fuga no chão Hein Então é melhor cê voltar Ensino pra você Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vir até de Mac O formulário em norte Da fuga de Mobiled Sim. 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 O que é isso? Onde ele está aqui? MC Dudu! Geral, geral, um pra cima, vem! Mata esse cara no Trump! 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 Você falou que a partida é solo! Quando o barulho é a campanha faz campanha pra ganhar! Pois contra mim não dá! Se rende então pode crer! Você tá com o turno! Contorna-se do assampis em cima de você! Não! Policiais! É melhor não escutar a voz dos demais! Pois os emis que falaram pra caralho nunca me abalaram! Falharam no meio da rima e não foram capazes! Então seja mais eficaz! Como a rima assim Dudu desmaiar é igual o gás! Mas é igual o da cozinha que você deixa aberto! Aqui é igual do Hitler então mano fica bem esperto! Oh! Botando nêmeses no chão mas agora é o tombo! Pois os chupos que acabaram entraram em depressão! E comeram até ficar redondo! Não falei do Afonso! Nunca citei nome! Nunca estudei clone! Mas adianta! Pois seu bagulho é caguinho! Eu tô no meio da anel e você é só uma anta! Cego! Perdeu seu campo de visão! Mas meu campo de visão é muito bem mais aberto! Pois quando eu abro em campo de visão! Brincando contra os nêmeses cegos mano me chamaram de Bebeto! Uou! Ae lembram o James mano cê vai sair daqui correndo! Porque cê não tá desenvolvendo! É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo! Para mim assim vamos bem assim! Nessa rinha faço minha rima cê vai perder pra minha! Cê não gostou mano falou até de uma cestinha! Se afundou num garrafão balanço rede você garrafinha! Eu passo garrafinha! Eu passo garrafinha! Cê perdeu na rinha! Sigo afundando o cavate enterro sem pisar na linha! Eu pego em cima e eu não sigo pisando no céu! Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu! Cê falou de Lebron Games perdendo! Passa a visão! Eu passei por lado sem olhar seu passe pro cuzão! Enquanto cê passa e pisa eu passo e piso em você! Pois eu passei a bola sem olhar pro lado e sem te ver! Aham! Mas é um aliado! Cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário! Ae! Eu acho que é assim! Rima em pauta! Tocou pro lado igual e pro juiz ainda pediu a falta! Só e um Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera! Fracassado tenta toco sempre e nós enterra! É o fraco é o fato bom e vou fraturar! E é tipo o final de jogo perdendo a Nike vem e vou faturar! Ae! Mas cê não é maloca! Quis dar toco mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca! Ae! Então se toca! Porque isso daqui ó a rima é tão pesada que nem no seu MPT's toca! Volto com a batoca com a vitória enquanto cê é história! Volta pra São Francisco atravessa a ponte com a derrota! Pois enquanto sigo andando você vai mudar de rota! Nos tics! Eu não sou Celtic e você com seus tics! Tchau!